Debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Se espirra uma sustância sustentada por um sopro de vinho Que sobe pelos pés da gente e de repente se dança Pela safona fora até o coração de um menino Debaixo do barro no chão, da pista onde se dança É como se Deus irradiasse uma forte energia Que sobe pelo chão e se transforme em ondas de barrião Chachalho, chote, que balança, dança, do cabelo da... Quanto alegria, de onde é que vem o barrão Vem debaixo do barro no chão De onde é que vem o chão, de chacha Vem debaixo do barro no chão De onde vem as bênçãos, os seus tanques espalhantes Perdidos seus olhos pela buscação Vem debaixo do barro no chão Debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão De onde é que vem as bênçãos, os seus tanques espalhantes Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança Vem debaixo do barro no chão, da pista onde se dança A gente vai chutar Oi, oi! O que é isso? Ah, oi! Oh, na, 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 na! Oh, oh, oi! Tens o meu palmo da luta! Tch, 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 tch Ei, ei, ei... Ah, ah! Jaso e tal O que dure? O que dure? Swing up! Mas eu pensava que Era um papasó Mas eu pensava que Era um papasó A gente perderá a roupa Tem areia, tem areia no mar Tem areia, tem areia no mar A gente perderá Fique aí, fique aí, fique aí Vamos fazer a matrícula